Bem-vindos ao vídeo sobre a fórmula resolvente para equações do segundo grau. A expressão fórmula resolvente parece uma coisa muito complicada. E quando virem uma fórmula resolvente para uma equação de segundo grau pela primeira vez, dirão que, além de parecer uma coisa muito complicada, o é de facto. Porém, espero que, ao longo deste vídeo, consigam ver que a fórmula resolvente não é assim tão difícil de manipular. E, em futuros vídeos, vou mostrar-vos como é que elas aparecem. Em termos gerais, já aprenderam a decompor equações com potências de expoente 2? Já aprenderam que, se tivermos, por exemplo, x² menos x... x² menos x... Vamos pôr antes um sinal de menos aqui. Vou arriscar isto. Menos 6 igual a zero. Se tivermos uma equação x² menos x menos 6 igual a zero, podemos decompor lá assim. x menos 3 e x mais 2 igual a zero. O que significa que x menos 3 é igual a zero ou que x mais 2 é igual a zero. x menos 3 é igual a zero ou x mais 2 é igual a zero. Portanto, x é igual a 3 ou x igual a menos 2. A representação gráfica disto seria, se tivéssemos... Este é o gráfico muito mal desenhado. Se tivéssemos a função f de x igual a x² menos x menos 6, este eixo é o de f de x. Talvez o conheçam melhor como sendo o eixo dos y, mas para este tipo de exercícios é irrelevante. Este é o eixo dos x. Se quiséssemos representar graficamente uma função quadrática, x² menos x menos 6, ficaria qualquer coisa deste género. Este é o ponto f de x igual a menos 6 e o gráfico ficaria assim. Subiria e continuaria nesta direção. Sabemos que passa por menos 6, porque quando x é igual a zero, f de x é igual a menos 6, por isso passa por este ponto. E também sabemos que, quando f de x é igual a zero, f de x é igual a zero, quando o gráfico interceptar o eixo dos x. Aqui é o 1, aqui é o zero e aqui é o menos 1. É aqui que f de x fica igual a zero, quando o gráfico intercepta o eixo dos x. E sabemos que é igual a zero nos pontos x igual a 3 e x igual a menos 2. Foi esse o resultado que obtivemos aqui. Quando resolvemos os exercícios de decomposição, talvez não tenham tido a noção gráfica do que estávamos a fazer. Mas se dissermos que f de x é igual a esta função, estaremos a pensar quando é que ela fica igual a zero. Então, quando é que esta função é igual a zero? Quando é que é igual a zero? É igual a zero nestes pontos. É aqui que f de x fica igual a zero. Ao resolvermos isto por decomposição, determinamos os valores de x que fazem com que f de x seja igual a zero. Quais são estes pontos? Aproveito para vos ensinar alguma terminologia. A isto também se chama zeros, ou raízes, de f de x. Vamos lá rever isto. Se tivermos algo deste género, f de x... igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. E eu vos perguntar, onde estão os zeros? Ou seja, as raízes de f de x. É o mesmo que perguntar, onde é que f de x intercepta o eixo dos x? Interceta o eixo dos x quando f de x fica igual a zero. Lembrem-se do gráfico que fiz há pouco. Se f de x é igual a zero, podemos dizer que zero é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Agora decompomos e ficamos com x mais 2 vezes x mais 2. E sabemos que é igual a zero quando x é igual a menos 2. Quando x é igual a menos 2. Isto está um bocado... x igual a menos 2. Sabemos como encontrar os zeros quando a equação é fácil de decompor. Mas vejamos uma situação em que a equação não é tão fácil de decompor. Imaginemos que temos f de x igual a menos 10x ao quadrado menos 9x mais 1. Basta olhar para isto para perceber que, mesmo que dividamos por 10, ficamos com frações. É muito difícil de compor esta expressão quadrática. E é por isso que se chama quadrática. É um polinómio do segundo grau. O objetivo é resolver isto. Porque a ideia é saber quando é que a expressão fica igual a zero. Menos 10x ao quadrado menos 9x mais 1. Queremos descobrir para que valores de x é que esta expressão fica igual a zero. Aqui podemos recorrer a uma ferramenta chamada fórmula resolvente. Vou dizer-vos uma das poucas coisas da matemática que vale a pena memorizar. A fórmula resolvente diz que os zeros de uma função quadrática ou as soluções de uma equação de segundo grau são iguais a... Suponhamos que a equação do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Neste exemplo, o a é menos 10, b é menos 9 e c é 1. A fórmula é as raízes x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isto sobre 2a. Sei que parece complicado, mas à medida que forem usando isto, vão perceber que não é assim tão difícil. E vale a pena memorizar isto. Vamos aplicar a fórmula resolvente a esta equação que acabámos de escrever. a é o coeficiente do termo x, certo? b é o coeficiente... Aliás, a é o coeficiente do termo x ao quadrado. b é o coeficiente do termo x e c é a constante. Vamos aplicar isto a esta equação. O que é b? b é menos 9, certo? Vemos isto aqui. a é menos 10 e c é 1. Se b é menos 9, fica menos menos 9 mais ou menos raiz quadrada de menos 9 ao quadrado é 81 menos 4 vezes a a é menos 10 menos 10 vezes c que é 1. Sei que isto está uma confusão, mas espero que estejam a perceber. Tudo isto sobre 2 vezes a. a é menos 10. Portanto, 2 vezes a é menos 20. Vamos simplificar isto. Menos vezes menos 9 é mais 9 mais ou menos raiz quadrada de 81. Temos menos 4 vezes menos 10. Isto é menos 10. Eu sei que isto está uma confusão, peço-me a desculpa. Vezes 1 menos 4 vezes menos 10 é mais 40. 40. tudo isto sobre menos 20. 81 mais 40 é 121. Fica 9 mais ou menos raiz quadrada de 121 sobre menos 20. A raiz quadrada de 121 é 11. Vou passar para aqui. Espero que não se percam. Fica 9 mais ou menos 11 sobre menos 20. Se for 9 mais 11 sobre menos 20, 9 mais 11 é 20, fica 20 sobre menos 20, que é igual a menos 1. Esta é uma raiz. É 9 mais... porque isto é mais ou menos. A outra raiz será 9 menos 11 sobre menos 20. Isto dá menos 2 sobre menos 20, ou seja, 1 sobre 10. e esta é outra raiz. Se fizéssemos o gráfico desta função quadrática, veríamos que intercepta o eixo dos x, onde f de x é igual a 0, no ponto x igual a menos 1 e x igual a 1 sobre 10. Vou fazer muitos mais exemplos na segunda parte, porque acho que é possível que vos tenha baralhado com este exemplo. Até à segunda parte da fórmula resolvente. E aí Obrigado.